Todo mundo sabe que o turbo de fábrica em carros é uma coisa muito comum e virou moda no nosso mercado automotivo e muita gente acaba procurando porque realmente tem as suas vantagens, mas tem gente que fala umas coisas aí que realmente não são verdadeiras, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo e no final também vou dar aí a minha consideração como é ter um carro turbo, o que eu achei nesses mais de 8 meses que estou com esse Jetta 1.4 TSI. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. Troca de óleo antecipada de 5 e 5 mil quilômetros rodados. Bem gente, isso daí é uma coisa que eu ouço muito falar na internet, que se você tiver um carro turbo, obrigatoriamente você tem que trocar o óleo antes da hora, ou seja, com 5 mil quilômetros rodados antecipadamente falando, né? Isso na verdade não é uma verdade porque depende muito, né gente? Depende muito do carro e depende muito do uso também. Então o que a gente recomenda é você pegar o manual do seu carro, turbo ou não, e folhear e saber quais são as recomendações do fabricante, que é de quem fez e projetou o carro, né? Nada melhor do que isso, não é verdade? E tem outra coisa também, gente, aquele lance do uso severo. Por exemplo, se você usa o seu carro todo dia naquele trânsito dos infernos, aquele anda e para que o motor fica trabalhando praticamente ali em baixa rotação sempre, né? O carro quente pra caramba, realmente o seu óleo vai oxidar antes e vai durar menos. Então, uso severo você tem que trocar de 5 e 5 mil quilômetros, ou também pelo tempo, você tem que olhar o manual do seu carro, tá? Outra recomendação também de uso severo, se você roda pouco com o carro e rápido, por exemplo, você liga o carro de manhã, vai levar o seu filho na escola, coisa de 2 quilômetros e volta, nem deu tempo do carro aquecer direito e ficar na temperatura recomendada de trabalho, também é uso severo. Agora, se você raramente pega congestionamentos e se você pega muita via expressa, que é o meu caso, não é uso severo, você pode sim atender a recomendação do manual, que geralmente são 10 mil quilômetros rodados. Isso não tem nada a ver com o carro turbo ou aspirado não, pessoal, até porque esses carros modernos turboalimentados usam óleo sintético de altíssima tecnologia, viu? Então, realmente é um óleo que protege o motor, se você cuidar bem da manutenção dele, logicamente, né? Então, fica a dica aí, mas o que que eu faço? Eu, Vinícius, eu não espero até os 10 mil não, viu? Até porque eu rodo só na gasolina, porque o etanol tá muito caro e não compensa. E você sabe que a gasolina acaba oxidando mais o óleo, acaba desgastando mais o óleo, tanto que o óleo escurece mais rápido do que o uso só com o etanol. Então, eu vou trocar lá com 8.000, 8.500 quilômetros rodados, mas isso sou eu que faço, tá? Se você quiser obedecer o seu manual, tranquilo, mas fique ligado nas recomendações de uso severo ou não. Motor turbo anda mais, então vai consumir mais combustível, né? Outra coisa que o pessoal, principalmente os mais antigos, acabam caindo nesse pequeno erro, né? Mas é um erro mesmo, porque hoje em dia os motores com turbo de fábrica são muito mais eficientes, mais energeticamente falando, do que os carros aspirados. Isso porque ele reaproveita uma energia que, teoricamente, é desperdiçada no motor aspirado, que vem do escapamento, né, gente? Então, realmente o motor turbo chegou para otimizar as coisas, diminuírem os motores, né? Que é o downsizing, é uma tendência que chegou aí para ficar. E, por exemplo, um carro 2.0 aspirado, lá nos anos 2000, anda menos do que um motor 1.0 turbo hoje em dia, com 3 cilindros. Olha que engraçado, e esse motor 1.0 tem um consumo muito menor do que o 2.0 aspirado lá dos anos 2000, né, gente? É tecnologia, é tendência, é o downsizing, não tem jeito. Mas esse pessoal antigo tem uma pequena razão, porque ele se baseia numa época que os motores turbo eram aqueles motores preparados por oficinas especializadas. E aí sim, pode ocorrer um consumo maior, porque aquele turbo não foi projetado para o motor e vice-versa, né? Mas os motores turbo de hoje em dia, de fábrica, se você dirigir corretamente, não ficar aí escaralhando o seu acelerador, andando voado, fazendo racha, ou direto no modo esporte, ele vai ter um consumo muito mais baixo, sim, do que um motor equivalente de alimentação aspirada. Motores turbo são muito mais caros de manter do que aspirados. Outra coisa que as pessoas falam na internet e acabam generalizando, e na verdade, como falei aqui no vídeo todo, cada caso é um caso. Porque eu vou te dar um exemplo. Existem motores turbo com sistema de injeção direta, e outros motores turbo com sistema de injeção indireta, tradicional MPFI. Eu vou citar aqui dois exemplos. Esse carro aqui é um Volkswagen Jetta 1.4 TSI, e tem um sistema de injeção direta. Nós temos um sistema de arrefecimento mais trabalhado, muito mais complexo, do que, por exemplo, de um novo Onix, que é 1.0 turbo, ou até a Tracker, que tem um motor 1.0 turbo e 1.2 turbo também. Lá você não tem essa complexidade toda na GM, tanto que eles dispensaram injeção direta, e continuam com injeção tradicional multiponto ou indireta. Então, realmente, carros assim são mais baratos de manter do que um motor turbo com injeção direta. Então, isso daí é uma coisa que você não pode generalizar, porque acaba caindo no erro. E, novamente, cada caso é um caso, pessoal. Então, não é muito bem assim que funciona. E, mesmo assim, esses motores novos da GM, turbinados com injeção indireta, também não são mais caros de manter, não, viu? Logicamente que você tem que tomar os cuidados, porque o motor turbo, ele acaba exigindo um pouco mais da máquina. Mas você falar que são muito mais caros que os motores aspirados, você pode cair num erro e virar um mito que não é verdadeiro. Carro com turbo força demais o câmbio. Outra coisa que já vi muita gente falando e comentando em vídeos também, em outros canais aqui também, que o carro com turbo acaba forçando mais o câmbio. Antigamente, realmente, quando você colocava, até hoje, né? Se você pega um carro que não tem turbo e coloca turbo em uma oficina preparadora, você tem que preparar o câmbio, porque aquele câmbio que veio com carro sem turbo não vai estar preparado para o alto torque que o motor turbo vai proporcionar. Ou seja, você tem que forjar o câmbio, você tem que mexer no câmbio. Já os carros que vêm com turbo de fábrica, eles já são preparados assim. Ou seja, o câmbio já tem um casamento adequado com o motor turbo, suportando aquela grande quantidade de torque que vai ser provida pelo turbo, né, gente? Então, esse negócio aí hoje em dia não existe mais. Lembrando que a gente está falando aqui de turbos que vêm de fábrica, tá, pessoal? Carro turbo é mais difícil de vender do que um carro aspirado. Bem, outra coisa que você também não pode afirmar, porque como já falei, cada caso é um caso. E vou te dar um exemplo clássico disso aí. Honda Civic Touring, que é turbo com injeção direta, tem uma excelente revenda, bicho. Esse carro aí é supervalorizado no mercado de usados e se você tiver um, não vai ter dificuldade de vender, porque é procurado. Tirando as crises que a gente está passando, que o povo realmente está com o poder de compra prejudicado. Mas, para você ver uma coisa relativa, né? Aí você vê um Citroën C4 Lounge THP, já tem mais dificuldade de ser vendido. E não porque é o turbo, né, gente? Então, esse negócio do turbo aí é muito relativo de você ter medo de comprar um carro turbinado com medo de ter problema de revenda. Eu acho que isso daí é um pensamento muito antiquado, bicho. Porque, como falei, depende muito, né? Logicamente que tem casos e casos, como falei, né? Por exemplo, um Jetta antigo aí, os primeiros TSI que tiveram aqui, lá de 2011, 2012, os 2.0, todo mundo sabe que são carros que chegaram com esse motor no começo aí, são carros que deram muito problema, são carros que as pessoas moeram muito, caiu no mercado de usado mais acessível, e é difícil você conseguir o inteiro. Esse sim, pode ser que sejam mais difíceis de você passar para frente. Igual os primeiros Peugeot e HP que davam muito problema, depois que virou flex, ficou muito mais tranquilo. Então, realmente, tem uma diferença. Mas você afirmar categoricamente que carro turbo é mais difícil de vender, é um erro que não deve ser cometido, né, pessoal? Bem, a gente já terminou aí a nossa listinha sobre os mitos verdadeiramente mentirosos sobre carros com turbo. Agora, vamos dar um rolezinho na pista que eu vou te mostrar o que eu gosto nesse carro aqui que tem turbo e sobre as minhas considerações também com oito meses usando um carro que tem turbo e o que é que eu achei. Vamos lá! Mas é isso aí, pessoal. Estamos a bordo do meu jetão TSI 2020, né? Eu estou com esse carro aqui um pouquinho mais de oito meses, né? Peguei ele no comecinho de agosto, dia 5 de agosto, tanto que teve vídeo em setembro para vocês aí. Eu estou curtindo bastante, gente. Meu primeiro carro turbo, né? Nunca tive carro com turbo, nem preparado, nem original de fábrica. Eu estou gostando muito. Principalmente uma coisa, o consumo. O consumo desse carro aqui é muito bom. Eu estou com gasolina, né, gente? Eu faço uma média aí na cidade, circuito urbano, de 11 km por litro, mais ou menos. Na estrada já fiz 18, 17,5 km, tirando do computador de bordo, tá? Porque o computador de bordo pode mentir um pouquinho, né? Tanto que aqui ele está marcando 13,7 km. Acabei de entrar aqui na BR, estava rodando dentro da cidade, mas deve ser real aí uns 12,5 km, por aí. Enfim, gente, realmente, o carro quando é turbo alimentado de fábrica, ainda mais esses motores modernos aí, os carros são muito econômicos, tem muita eficiência energética, então eu estou curtindo muito o jetão, cara. Porra, o carrinho muito legal mesmo. Em relação ao desempenho, porra, não preciso nem falar nada, né? O carro tem uma retomada absurda. O carro anda muito. Coloquei até aqui a velocidade programada, né? Eu estou na rodovia, 110 km por hora, mas sim, o carro tem uma retomada muito legal, o carro anda bem bacana, e como já falei, ele não consome muito combustível, né? Então, você que está com medo de comprar um carro turbo de fábrica, seja 1.0, 1.4, 1.2, não sei, eu acho que você deve ficar um pouco mais tranquilo, justamente por tudo que já falei aqui nesse vídeo, e também em outro vídeo, que eu vou deixar o link na descrição para você conferir aí, né? Coisa sobre carros turbo também, para você ficar antenado, como é manutenção, etc e tal. E reforçando uma coisa aqui, gente, realmente tem aquela questão da bomba do futuro, que o carro turbo vai virar bomba no futuro, mas isso não tem nada a ver com o carro em si, e sim com o mercado, no caso, o consumidor que esse carro turbo atingiu. Você está entendendo? Por exemplo, se o consumidor que tem, o dono do carro turbo, não fizer a manutenção preventiva correta, o carro realmente tende a dar dor de cabeça, porque tem mais coisas para trocar, entendeu? Tem mais peças para trocar. Na maioria dos casos, no caso desse aqui, que tem injeção direta, os da Volkswagen ou Audi, né? Tem um sistema de arrefecimento auxiliar para a turbina, então realmente você tem que ficar ligado aí na manutenção preventiva, né? O lance do líquido de arrefecimento, que você não pode dar mole, etc e tal, combustível bom de qualidade. Então é isso aí que eu queria deixar como lembrança, como lembrete, para você que tem medo de comprar um carro turbo novo. Fique tranquilo, cuide bem do carro, e se você comprar um carro desse semi novo, dá uma olhada na manutenção, tenha confiança no dono anterior, histórico de manutenção e revisões, né? Porque é bom para você não pegar uma bomba e ter dor de cabeça, né? Mas sim, gente, o Jetinha anda muito. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Esse dia aqui é o limite, tá, gente? Mas é rapidinho. Diminuir aqui, porque na frente tem um radar. O carro anda muito, tem uma retomada muito legal, gente. Então eu estou muito satisfeito nesses oito meses de uso aí com o Jetta, tá? Muito feliz, consumo bom, desempenho excelente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Vídeos indiferentes, com essa perspectiva aí, on-board, né? É um pouco complicado gravar com a câmera na cabeça, pessoal. Mas eu acho que eu consegui, né? Vamos ver na edição. Agora conta para a gente aí, nos comentários, se você tem mais alguma coisa para adicionar ao que eu falei. Algum mito que as pessoas acabam generalizando, né, gente? Como falei, generalizar pode ser um erro. Então nunca generalize, sim, analise os fatos caso a caso, viu? Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, curte carros. Deixe aquele seu like maroto se você for novo por aqui e não é inscrito, se inscreva, seja muito bem-vindo e ative o sininho das notificações também. Mas estamos juntos, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!